Tudo bem com você? Entrar nos Estados Unidos da América com dados falsos em cartão de vacina, suspeita que recai sobre Bolsonaro, é crime e pode levar a 10 anos de prisão em solo estadunidense. Gilbert, por que você está começando com essa frase? Nós vamos, nesse pequeno vídeo, falar sobre uma nova lei ou uma mudança na lei italiana que o parlamento daquele país fez para, entre outras coisas, impedir que Bolsonaro e seus filhos entrem no país numa possível rota de fuga. Olha a situação do Bolsonaro. Aqui no Brasil, há um pedido de indiciamento para que ele seja punido pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E quem fez esse pedido de indiciamento, Gilbert? Só para te lembrar, o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Terroristas dos Bolsonaristas do dia 8 de janeiro passado. Então, é muito importante lembrar, antes de falar da Itália, que se a família Bolsonaro, se o Bolsonaro quiser fugir do Brasil para fugir da punição da justiça, ele tem uma dificuldade enorme. Para os Estados Unidos, ele pode não ser aceito, porque tudo indica, está em processo de investigação, que ele mandou fraudar cartão de vacina dele e da filha. E isso é muito sério, aqui e lá nos Estados Unidos da América. E lá na Itália, o Parlamento Italiano aprovou agora, quinta-feira passada, uma emenda que redefine os critérios para concessão de cidadania italiana. E o que eles colocaram dentro dessa reforma da lei? Eles introduziram a conspiração política contra o Estado como crimes passíveis de rejeição do pedido. A proposta de colocar esse crime de conspiração política contra a democracia dentro da lei é a proposta do deputado Ângelo Bonelli, que já vem desde 2021, chamando a atenção da classe política da Itália para a situação do Bolsonaro e do clã Bolsonaro aqui no Brasil. E tem um detalhe importante. A iniciativa lá no Parlamento Italiano desse deputado Ângelo Bonelli venceu por uma maioria esmagadora de votos. 191 votos a favor e apenas 6 contrários. Então, o Bolsonaro está sem rota de fuga. Para os Estados Unidos, tem esse problema da fraude nos cartões de vacinação, que tanto aqui como lá pode dar até prisão. E lá na Itália, o Parlamento, quinta-feira passada, votou uma mudança na lei, onde o crime político, o crime ou a conspiração contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, é o crime que impede que ele receba a cidadania italiana. Comente, compartilhe, vire membro, ajude a gente nessa luta diária contra a extrema-direita. Precisamos de vocês.